9 de Agosto de 2022 Mensagem de Nossa Senhora de Anguera Queridos filhos, não busqueis as glórias desse mundo. Tudo passa, mas a graça de Deus em vós será eterna. Não permitais que o demônio vos escravize e vos afaste do meu Filho Jesus. Sede dóceis ao meu chamado. Escutai com atenção o que vos digo e sereis grandes na fé. Abri vossos corações e aceitai a vontade de Deus para vossas vidas. Dobrai vossos joelhos em oração pela igreja do meu Jesus. Os inimigos de Deus agirão e causarão grande divisão entre os meus pobres filhos. Não vos afasteis da verdade. Eis o tempo oportuno para o vosso retorno. Não vos esqueçais. O justo juiz vos pedirá contas de tudo aquilo que fazeis nesta vida. Sede homens e mulheres de fé. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão salvos. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém. Amém.